Paranaguá 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 Música Paranaguá, rodeada de serra Que boa terra, que lindo é o mar Nas tuas ruas se vê tanta gente Nas noites quentes banhadas pelo ar Paranaguá, rodeada de serra Que boa terra, que lindo é o mar Nas tuas ruas se vê tanta gente Nas noites quentes banhadas pelo ar Paranaguá, se estás me ouvindo Não estou fingindo, tua gente é muito boa Eu vou pra lá, vou no mercado E por todo lado tem balanço de canoa E por todo lado tem balanço de canoa E por todo lado tem balanço de canoa Música 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 Música